Eu sou o JataPlays e no vídeo de hoje estarei trazendo a primeira gameplay de Clash Royale no canal. Bom galera, este é o deck que eu estou usando atualmente no jogo. Não é muito caro, custo médio 3.6, eu acho ele muito bom. E vocês já sabem né, se quer mais é só deixar o like galera. Bom, no vídeo de hoje estarei trazendo 3 partidas na Arena 5. Se eu ganhar uma eu já vou para a Arena 7, não, Arena 6, me desculpem. Isso é ótimo para mim, eu demorei muito para sair da Arena 5, eu sou ruim, me desculpem. Estou quase em nível 7, então vamos lá galera. Arena 5, vamos lá, procurando a primeira batalha. Eu vou lutar contra o Kawan Pro do clã 4C Evolução, ele é nível 6 também. Porém, como sempre galera, vou atacar um gigante nível 4 aqui atrás. Para já preparar um combo do lado direito de bruxa mosqueteira. Porém, ele tacou aquilo, isso é ruim, isso é muito ruim. Sem problemas, sem tantos problemas, vou tacar uma mosqueteira. E um exército de esqueletos galera, vou tacar um exército de esqueletos, vou tacar. Essa mini peca vai me dar muito trabalho. Exército de esqueletos, já vai matar ela rapidinho? Vai? Vai? Que ótimo, que ótimo galera. O único problema é esse baby dragon aí, que eu acho ele bem difícil até de matar. Bom galera, vou atrair todos eles com uma mini peca aqui do lado. A bruxa pelo menos. Vou tacar um zap nesses goblins. Não quero, vou evitar o máximo de dano na minha torre, certo? Ainda não toquei na torre dele, porém vai mini... Ah, mini peca, não velho. Puts galera, que droga hein. Tacar uma mosqueteira aqui do lado. E um exército de esqueletos. Será que precisa? Precisa. Exército de esqueletos galera. Pronto, matei os bárbaros. Ele provavelmente vai tacar uma pecona, bruxa. Foi uma jogada inteligente até galera, foi. Bom galera, o que que eu faço agora? Eu vou tacar outra bruxa. Vou tacar um. Espírito de fogo aqui. E a minha bruxa está levando vantagem. Vou tacar um corredor? Não, ainda não. Vou ver o que que ele vai tacar na bruxa. Corredor, vai. Por favor. Por favor. E o escorredor está dando muito dano até. Pronto galera, virei praticamente o jogo. O único problema é esse bebê dragão. Que eu vou puxar com a mosqueteira. Zep nos goblins. E exército de esqueletos na pecona. Junto com a mini peca. Junto com a pecona. Também tem a mosqueteira tirano. Ótimo galera. A pecona, consegui defender bem ela. E eu gastei a mesma quantidade de elixir. Vou tacar um gigante aqui atrás. Uma bruxa. E um exército de esqueletos. Não. Quer dizer, espírito de fogo galera. Não, não vai precisar. Essa bruxa vai ganhar. E eu vou tacar uma mosqueteira aqui atrás. Para ficar atrás do gigante. Já vou preparar o meu zap. Para jogar cita e colocar exército de esqueletos. E matar aqueles bárbaros. Vou tacar espírito de fogo. E um gigante. Ops. Bateria fraca galera. Vou tacar um gigante. Vou tacar uma bruxa. Eu não sei se foi uma jogada inteligente. Mas mesmo assim. Vou tacar um corredor. Porque ele não está nem aí para as tropas. Isso é bom. É o que eu estou precisando. Enquanto isso a pecona está distraída. Isto é ótimo galera. Muito bom. Muito bom. Vou tacar uma mosqueteira. Para defender daquele bebê dragão. Tacar outra bruxa. Estou fazendo jogadas precipitadas. Mas tudo bem galera. Sem problemas. Vou levar essa torre? Não sei. Tomara que sim. Galera. Será que eu vou? Só um zap já resolve tudo galera. Vou levar. Vou levar. Boa galera. Ganhei no tempo extra. Essa partida foi difícil. Garotinha pecona. Mas tudo bem. 32 troféus. E bom galera. No vídeo eu passei para a arena 6. Que bom. Que bom. Eu queria uma conquista. Vou. Desgatar aqui. O bala do corredor. Ótimo. Minhas cartas são bloqueadas. Esse daqui vai ser uma das quatro cartas novas que vão lançar. Sem ser o mago elétrico. Ele é da arena 7. Bom galera. Eu vou. Não. Eu não vou evoluir nenhuma carta por enquanto. Oferta de arena 6. Também não estou afim. Talvez eu compre a oferta da arena 6 depois. Para poder abrir em vídeo. Mas agora eu vou batalhar mais uma vez galera. E. Depois eu finalizo o vídeo. Vamos lá. Vou jogar contra o ninja. Do clã Iranian Prince. Ele provavelmente não é brasileiro. Vou tacar a bruxa aqui atrás. Nível 3. Eu gosto muito dessa bruxa. Aquilo ali não vai fazer tantos efeitos. Tacar uma mosqueteira só por percaução. Ótimo. Ele gastou bola de fogo na mosqueteira galera. Isso é bom para a gente até. Desce de esqueletos para matar esse gigante. Sem muitos problemas. Aquele furacão que ele tacou do lado. Vou tacar um corredor. Aquele bombardeiro ferrou muito. Mas olha. O dano que eu dei na direita. E o dano que eu estou dando na esquerda. Isso é muito bom. Vou tacar um zap. Acertei. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Aquele bombardeiro é nível 7. Será que ele vai dar dano? Não muitos. Minipeca matou 2. Ótimo. Não tomei tanto dano assim. Mas minha torre está com menos vida que a dele. Vou tacar uma bruxa. Isso foi precipitado. Mas sem tantos problemas. A bruxa defendeu bastante bem. Aquele goblin lanceiro. Ele gastou bola de fogo. Nossa. Ele foi burro, galera. Sem zoeira. Ele foi muito burro. Ele não deveria ter gastado aquilo ali. Não mesmo. Sem problemas. A mosqueteira focou no bombardeiro. Isso me prejudicou um pouquinho. Vou tacar um corredor. Se ele tá com a exército de esqueletos, eu já mando um zap. Isso é bem importante. Zap. Isso mesmo, galera. Isso. Espírito de fogo. Um zap já dá um jeito naquela torre, galera. Vou tacar uma bruxa daquele lado. Será que eu taco? Não. Eu vou jogar uma mini peca. Vou jogar uma mini peca. E aqui do lado eu já vou... Não. Vou defender esse gigante. Depois vou tentar fazer um combo na direita de gigante com mosqueteira. Vou tacar um corredor aqui. Zap. Levei aquela torre. Já vou esperar um pouquinho pra eu poder... Não, galera. Isso não é aceitável. Pronto, galera. Defendi bem até. O cara jogou aquilo ali. Vou tocar gigante. Bruxa. E um corredor. Nossa, galera. Fui burro. Sem muitos problemas. Zap. E agora... Exército de esqueleto. E eu também vou tacar um espírito de fogo aqui. Galera, eu tenho muito que defender isso. Vou levar aquela torre. Levei, galera. Sem tantos problemas. Essa partida foi difícil. Mas eu vou ganhar. Bom, galera. Ganhamos do Ninja com 1.702 troféus. Gostei muito disso. Já ganhei 29 troféus. Subi um pouquinho na Arena 6. Ganhei duas coroas. Daqui a pouco vai ter o baú da coroa. E bom, galera. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like. Não só pelo conteúdo, mas também pela qualidade do vídeo. Isso ajuda demais. Comente dicas e também se você quer Clash Royale. Favorite, se você puder. E também compartilhe para os seus amigos. Isso ajuda muito no feedback do canal. Bom, galera. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo meu. Jota Place. Falando e vazando. Fui! Tchau. 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 Tchau.